Ei, não tão rápido. Vocês podem ajudar a tirar as coisas do carro, depois podem comer. Mãe, estamos esperando a horas. Vai levar um minuto. Vamos, se todo mundo ajudar, vai ser super rápido. Está bem. Vamos nessa. Nossa, que cheirinho bom, hein? Muito bem, vamos comer o frango. Vamos lá. Kutman, você comeu toda a pele. Porra, eu deixei todo o frango, né? A pele é a melhor parte. Eu preciso ir, vou dar uma sentadinha na privada, ele lê um gibi e eu vejo vocês amanhã. Vamos ignorá-lo. De agora em diante, não vamos falar com ele e não vamos perceber que ele existe. Beleza. E aí, viadinhos, beleza? Stan, Stan sou eu, Eric. Que ele, que ele quer 50 centavos. Cara, olha pra mim, Kai, eu tô aqui. É como se eles não pudessem me ver ou ouvir. É quase como se eu estivesse... morto. Ok, já instalamos a privada nova e vamos levar a quebrar embora, senhora. Você ajudou tanto, não sei como eu te agradecer. Hum, eu sei. Quer que eu diga? Oh! Ai, meu Deus! Isso não tá acontecendo. Minha mãe tá chorando, meu Deus, é verdade. Não é justo. Não é justo. Por quê? Por quê? Por quê? E aí